o salve salve galera seja bem-vindos mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vou mostrar para vocês aí como acessar o mundo especial da forma mais rápida possível então vamos pegar aqui um atalho né pegar uma peninha aqui para facilitar o nosso serviço a gente vai pegar o atalho e vai tentar chegar aí no mundo especial que é o mundo depois da estrela o mais rápido possível bom vou tentar ir direto aqui seria mais fácil a gente pegar se o Yoshi né só que ae deu certo e aqui a gente vai direto para a fase da água que eu acho que é deixa eu ver que eu esqueci o nome do Nude Secret ali tá rosca secreto porque essa rum aqui ela tá traduzida então acabou que traduziram também o nome da fase ali então vamos lá aqui o mesmo procedimento a gente vai ter que pegar uma chave ali né aqui já seria mais tranquilo a gente jogar com a florzinha então vou trocar aqui e daí a gente tem uma uma arma aqui né para a gente usar nesses peixinhos que esses peixinhos aqui são são bichos hein esses peixinhos são o o o o o o e vamos lá opa tem mais um ali esse aqui vai complicar nossa vida em eu acho ah não até aqui vo olha como tomam eu que tu quer aqui seu mocinho eu a gente pega chave aqui e beleza é tranquilo é que tudo ok casa fantasma beleza vamos lá Eita aqui A pressa é inimiga Da perfeição Beleza, já peguei um Power up aqui Já facilita um pouco Aqui a gente tem que pegar um P Tá, vamos quebrar ele aqui Essa saída aqui ela é ultra secreta Quando a gente já sabe ela é fácil Quando você não sabe, meu amigo Aí o bicho pega O bicho pega Salvar aqui Bom, já estamos na Star Road Aqui parece que a chave está aqui Beleza Tranquilo Segunda fase Esse é o Yoshi que a gente deve manter Porque esse, na minha opinião Esse é o mais útil dele Então a gente tem que ficar esperto aqui Pra não perder esse Yoshi Que ele é Eita Eita Ainda bem que eu não acordei ali Os peixinhos ali Agora a gente vai por baixo Beleza Essa Essa uma aqui é uma das mais difíceis Bom, a ideia aqui é a gente tentar Matar esse E Só que eu não posso perder Meu Yoshi aqui Vem aqui no venzinho Ae E aqui Engolimos aqui Tranquilo Tranquilo E vamos para Star Road 4 Vamos ver Essa aqui é a vantagem Dessa Desse Yoshi Que ele transforma Todas as tartarugas E transforma em asa Pra ele voar Então aí Acaba facilitando Aqui o nosso trabalho E eu posso fazer Deixa eu ver aqui Ah não rapaz Eu achei que ele transformava Em casco Só que não transformou Aí eu poderia pegar o casco E E E Ah não são Não são todos os cascos Que ele transforma em fogo Que é uma vantagem Porque se fosse Ali eu não conseguiria Quebrar o bloco Bom Agora que a gente faz O mesmo procedimento Vamos voando Porque voando É mais seguro Ele já está engolindo Não 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 Rapaz Agora que o bicho Pegou Se eu tivesse Verde Aqui Seria mais fácil O que eu posso fazer É tentar cair Aqui Eita Nós Eita que a gente Foi Surtudo Só que tinha que ser Uma tartaruga Verde Eu acho Ah não Não precisa É Deixa eu lhe engolir Aí Aí É isso mesmo Já estamos No mundo especial Aí ó Então é isso aí galera Até mais E Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau